Pra deitar 10km pra deitar lixo Não precisa de quê? Pra deitar lixo Pra deitar lixo? Tá deitar lixo, Dominique? Tá deitar lixo, né? Se encontra com um raseiro... Então lixo é esse? Isso é um cartão de ovo? Não sei Ah, tá aí, eu te lixo saco... Lixo bem limpo? Ah? Você sabe... Dominique, explica, qual é a sensação de utilizar muitas botas oversize aqui na Rússia? Porra, mano, não é meu preço, é bom, é fixe, não, mas quer um beise, mas porra... Isso não são preços, são pressões Os preços são precários Os preços são precários E você tá começando a utilizar o guarda do ráguo, você tá de tipo americano, é que não te perguntam se é americano? Me perguntam mesmo, mas não vamos fazer como? É o beise Mas... O problema é que a gente começou a cortar cabelo e me dá raio Ou agora eu tô cortando sozinho, você raio... Aqui você aprende a cortar cabelo Você raio pra etapa Ou você vai apagar todo o preço Vocês estão pensando que porra você tá usando essa coisa Mudou já, tipo, não, você raio pro cabelo etapa porque ninguém te desenha aqui Toda hora 6 mil e setembro pra cortar cabelo Gato Vambora, põe um pouco de quantas irmãs É... Esqueceste imagens Não tá aqui, tá a falar... Vai, põe aí, põe aí Bora, 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 Dominique, bora E aí, então pessoal, a nova estudante acabou de chegar Nós já viemos subindo de novo porque não íamos a esperar então fazer frio Deixa eu chamar de novo Deixa eu chamar de novo Deixa eu chamar de novo Estamos aqui já com o Dominique Dominique preparou uma surpresa pra ela A surpresa do Dominique, põe aí? Já tá aqui no pão É uma folha É uma folha de macabra É uma folha de macabra E vamos agora Elas estão no primeiro andar, né? Já no primeiro andar Eles chegaram pra lá embaixo Desceram a cara do táxi E nós estamos aqui no elevador Vamos lá, vamos lá, vamos lá surpreender os novos estudantes Bem, a nova estudante Porque o que vem com ela já é meu amigo Já vive aqui na Rússia há muito tempo Vamos lá, vamos lá Isso, ei, é de neve Por pior a tropa já passou, minha dor Isso, ei, é de neve Por pior a tropa já passou, minha dor Ei, chibos, bota em boca Ei, rappers tão na forca Ei, sangue, derramamos Ei, nunca vem falar das tropas Ei, olhos pintadão Ei, estresse do covelão Ei, fica-se lá no relaxo Ei, tava muito em voguetão Vamos lá, tem meu táxi Vamos lá do outro lado Vamos lá, Dominique, abre lá a porta Vamos lá, vamos lá do outro lado Vamos lá do outro lado Vamos lá do outro lado Olha, tá um clima muito bonito lá fora Tá frio isso aqui Tá frio, mas tá um clima muito bonito Vamos lá, cadê eles? Cadê os novos estudantes? Eles deixaram onde? Será que perderam ou o quê? Foi do outro lado Foi do outro lado Não tá a Lisbeth Dominique, não tá a Lisbeth Será que perderam? Não tá a Lisbeth Mas o clima é muito bonito É muito bonito É um clima muito bonito Oh, 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 oh Tá ali eles, tá ali eles, tá ali eles Tá ali eles, vamos ali, puxar zoom Olha lá, não é tudo grande Tá se abraçando Tá fim de brilho já, tá Hey yo Angola City Angola City Angola City Angola City, man Hey yo Hey yo Vixe, vocês trouxeram toda Angola? Como então? Essas são todas as malas Essas são todas as malas Essas são todas as malas Estás bonito, mano Estia um oversize E vem de volta na Rússia Estás na Rússia Estás na Rússia Estás na Rússia Está na Rússia Tens que viste em oversize Não, mas durante Pode camisar com ele Maxi Est isso ué Viste, ué, como que é? Pode camisar com ele Viste isso É pá, de volta Não, o Max está de volta, ele já ficou assustido, oi! Eu estou de volta, amigas! Estou de volta! Bem pequeno, oi! Está tipo uma criança, oi! Chegou! Está tipo uma menina de 8 anos! Nossa novinha! Max, já tens um estilo oversize, bonitão! Está em roxo, está em casa! Está em casa! Está calmo! Está calmo, chegaste, oi! Chegamos! André, bota aqui! Estávamos juntos, estávamos juntos! Agora é para ser comprometido, está tipo homem! Estávamos juntos a pouco tempo! Já está soltando a luva! Para, para! Dois casacos, isso tudo! Nem está frio ainda! Não está frio, é sério, não está frio ainda! Peli mudou a impressão minha! Peli mudou! Peli mudou! Peli mudou! Peli mudou! Peli mudou! Dominique! Ela chegou, a vida mudou! Peli mudou! Um presente para ela! Qual é o presente? Ei! Olha o presente para ela! Olha o presente para ela! Olha o presente! Olha o presente! Olha o presente! São recebimentos! São recebimentos! São recebimentos! Não! Isso não é recebimentos! É recebimentos! Ei! 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 Esse vejam a caição! Oi! Nas calmas! Nas calmas! Nas calmas! E aí! Ele falou! Ela, no aeroporto! O telefone dele já estava na caição! Eita! Já fora! Ele falei! A vida mudou! Veja a sensação André! Como você está sentindo? Estou me sentindo normal! Cansada por causa do voo! Um dia de viagem. Um dia de viagem é bem cansativo por acaso, mas estou feliz, né? Estou feliz. Ainda dois com saudade da velha? Ainda não. Ainda não? A velha vai ver esse vídeo. Ainda não. Mente só, mente só. Dormiu a tua mãe. Fala sua mãe, estou com saudade. Não fala isso. Eita, meu pai, nos dois voltos, nos dois voltos. A tua pele já mudou? Já mudou? Já mudou, mano. Nem estou na Rússia. Nem estou na Rússia, não estou na Rússia. Dominique, estilo oversize. Dominique na gringa, mano. Está brincando ou quer? Essa bota não brinca. Essa bota aqui do Dominique. Um bico da boca. Essa bota com essa tua bota, mano. Max, está imaginando estilo oversize, mano? Já oversize? Eu estou vindo na Rússia. Eu não posso mais vir com aquelas calças assim. Skinny. Skinny. Oversize, né? Tipo, colando em bolsa. Amor, amor. Deixa eu pegar a porta. Vai, pega a porta. Amor, amor, amor. Entrem aí, entrem, entrem. Sejam bem-vindos à casa. Sejam bem-vindos à Rússia, Moscou. Vamos, em um gol. Entrem, entrem, entrem. Eu já venho. Vou conversar com meus seguidores. Pois é, pessoal. Como viram, eles acabaram de entrar agora. Essa foi a recepção dos novos estudantes. Bem, nova estudante, né? Que é minha família, minha prima. Então, você também, que é angolano, gostaria de vir cá na Rússia, Moscou, estudar. Ou em qualquer outra cidade aqui da Rússia. Nós temos as melhores universidades. Temos os melhores contratos, planos de estudos aqui na Rússia. Então, deixem já uma mensagem. Tem o nosso número aqui na descrição do vídeo. Deixem mensagem no nosso WhatsApp. Falando aí qual é o curso que vocês querem. É muito barato. São 3 milhões e 200 mil guanzas. Um ano. Um ano de língua completo. Com direito a visto de um ano. Com direito a dormitório, né? O alojamento estudantil. Durante um ano. Na nossa conta. Na nossa conta. Isso é. Já inclui nos 3 milhões e 200 que você vai pagar. E há. Também vai incluir seguro de saúde durante um ano. Pois é obrigatório. Extremamente obrigatório, né? Um estrangeiro ter seguro de saúde aqui na Rússia. Então, é isso aí. Não perca mais tempo. Nos inscreva já. Você também que quer vir aqui na Rússia estudar. Só para o ano de 2025. Porque o ano de 2024 já está fechado. As aulas aqui já começaram. Já não estamos mais nesse caso. A aceitar novos estudantes. Mas para o próximo ano ainda estamos abertos. Então, mandem já mensagem. Ocupem a vossa vaga. Porque os lugares são escassos. São poucos. É isso aí. Então, vamos entrar agora. A nova estudante acabou de entrar. Vai deixar as malas. Descansar um pouquinho. E claro. Vamos sair para comer. Temos que levar para ela conhecer a Praça Vermelha. Comprar chip. Vamos levar para tudo que é canto aqui da Rússia. Antes de ela ir para a cidade dela. Para quem não sabe, ela não vai viver em Kazan. Ela vai estudar medicina. Medicina. Ela vai estudar medicina. Numa outra cidade. Chamada Kirov. Então, é isso aí, pessoal. Vamos entrar aqui. Tem que colocar o código. E vamos entrar. Eles já entraram. Já subiram. Nem me esperaram. Assim estava falado. A vida fala muito. A vida fala muito. O elevador está bem distante. Vou ter que esperar. Então, é isso aí. Conforme eu estava ouvindo. Não percam mais tempo. Tá bom? Mandem já mensagem. Você que é angolano, brasileiro, moçambicano. Mano. Mande mensagem. Não importa o país de onde você é. Mande mensagem. Que temos melhores planos de estudo para você aqui na Bolsa. A custo. A custo do Bolsa de todo mundo. São apenas 3 milhões e 200 mil Kwanzaus. Tens um ano pago com alojamento, seguro de saúde, visto de um ano. Tudo de um ano, mano. Poxa. Poxa. Isso até... Isso é um presente que eu estou a dar. Isso é uma oferta, né? Porque acredito que vocês sabem que temos agências que fazem esse tipo de trabalho. Estamos a cobrar a partir de 12 milhões de Kwanzaus. 6 milhões de Kwanzaus. A mínimo. E eu estou a fazer a 3 milhões e 200. É uma forma de vos ajudar. Não quero lucrar. Quero vos ajudar. Então, é isso aí. Vou subir. Os elevadores estão esperando demorar. Volto já. Então, os novos estudantes escaparam. Bem, a nova estudante, né? Porque essa aqui já é antiga. O Dominique está aqui no balão. Que foi uma criança. Ele é a criança. A Rússia está lá. O Dominique está cá. Dominique, qual é a ideia, então? Para esperar. Para esperar. Para esperar. André, nem quem é que está aí? André. André. Não dá prioridade. Prioridade das mais novas. A prioridade é quem? As mais novas. Está tipo, chama-se americana. Não. Ei, filho mudou. Você que chegou agora, filho, já mudou assim. Ah. André, olha aqui na câmera. Não, não fala isso. Max também pode não falar isso, Max. Não, não fala isso. Ah, mentira, rapaz. Hoje já estão na Rússia, não fala isso, né? Não, não fala isso. André, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Aqui não só foi para o Asiali. E aí, Angola, o iPhone 15 Pro Max. Eles chegaram com pistola e damos o telefone. Ah, sim? Damos o telefone? Estou reparando. E não que lembra, né? Não que lembra. Foste bem assaltado. O branco, o branco. O iPhone branco. Eles já sabiam que era o iPhone. Eles me viram com o iPhone na mão. Está fazendo sol, né? Eles tipo, estão a ver sol, mas, mano. Frio! Sol, sol frio. Sol que nós precisamos perguntar com a produção contaminada. Não é... Qual é? Não? Aquele sol de 40, 38. Então é isso, pessoal. Estamos aqui. Estamos com a estudante que acabou de chegar. Bem, os novos estudantes. Porque são novos na Rússia, mas não pela primeira vez. Max já vive aqui na Rússia há muito tempo. Já está para defender. Acho que pronto. Está terminada a universidade. Só veio para defender a vida em Angola de passagem. De viagem, como dizem. Caminhões. E agora vamos... Estamos a caminho do metrô. Estamos a caminho do metrô. Vamos primeiro na UDN ou vamos primeiro... Para a Praça. Praça em Plósia, na Praça Vermelha. Vamos para a Praça Vermelha? Aproveitar o sol, é. Temos que levar a novata na Praça Vermelha. Pensa aí no vídeo. Só coloquei meu pé na rua e já fiquei molato de novo. A pele mudou. A pele já mudou. Está fazendo sol, mas só o fai lá dá para sair aquele vapor ainda. Está fazendo frio. Ainda não estamos, bem, não estamos no inverno ainda. Estamos no outono. Mas está uma floresta lá atrás bem bonita. A saudade de ver esses carros assim, né? Tem a saudade de ver carros. Tem a saudade de velada. Ah, daí aí. O que é isso? O que é isso? Eu sou o outro que vai começar a ver com fotos. Eu tenho que me assustar. E na Praça Vermelha normalmente... Na Praça Vermelha normalmente tem essa de... As pessoas viram pedir fotos, então... Acho que já estamos acostumados a isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos aí no... Estamos para... Bem, vamos para a Praça Vermelha. Levar lá a nova estudante que nunca lá esteve. Acho que é uma regra. Você chegou na Rússia, tem que te levar na Praça Vermelha. Praça Vermelha, Moscou. É a banda. É a nossa capital. Praça Vermelha. Então vamos agora para a Praça Vermelha. Nosso americano, Dominique. Se chama Praça Vermelha, porque lá era o lugar desse c****** dos delinquentes. Como Putin fala, não perdo os traidores. O americano na Rússia. O que é a Praça Vermelha? Ah, ainda é isso aí. O metrô já está bem aqui. Vamos entrar no metrô. E vamos para a Praça Vermelha. Ah, passei a lá um pouquinho. Gravar um vídeo. Não, ou não. Alguns vídeos para vocês. Então, assegurem-se. Vamos atravessar a Guarastrada. Então, deixe o seu like. Já chega até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Vou atravessar a Guarastrada. Vou correr risco por vocês. Para trazer esse conteúdo para vocês. Vou atravessar a estrada. Gravar um vídeo. Jesus. Essa polícia me veio. Vamos me dar multa. Aqui dão multa. Dão multa. Então, atravessa a estrada para vocês. Para mostrar. Para trazer esse vídeo para vocês. Se inscrever nesse mambo. Como é, então? Se inscreve aí no canal. Deixe o seu like. E é nóis. Vamos entrar agora no metrô. Está tipo a orelha da Guelha, mano. Ela fica bem vermelha. Aqui a orelha fica vermelha com o frio. A orelha fica bem vermelha mesmo. Então, acabamos de chegar no metrô. E vamos para a praça vermelha. E aí, americano, marxão. E aí, americano, marxão. Está dizendo, aí está no oversize. E aí, nessa calça, mano. Isso é oversize. Vocês vão me arrastar no chão daqui a pouco. Você tem o oversize do Dominique é o que, Jesus? Oversizezão. Oversizezão. Gajos estão de oversize. André, já não quer dar confiança. Eu estou a congelar aqui. Você está a congelar como? Não, não. Ainda não é. Tem o righteousness. Olha só depois dos a óculos. Óculos e a áfrica. Olha só. Você está me educando. Não deixa eu ver. Não é mais, não me não conhece. Olha só. Olha só. Olha. Olha só. 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 Não sei se tiver alemão, Max, vamos lá, tá aí na Rússia, tá anarmado, hã? Ele já tá anarmado agora. É, então vamos passar aqui, mas temos que comprar os... Temos que comprar os bilhetes. Domenico já tá passado, os outros não temos. Não, não, não é. Não, não, o quê? Vem comprar, André, vem comprar, vem. Vem gastar dinheiro, tá passando? A cabeça tá fazendo bola, o quê? Gastar dinheiro. Gastar dinheiro, viu? E acabamos de entrar no metrô. Domenico, tá onde? Domenico, tá bem distante. Esse é o quê? Onde vamos? Vamos subir nessa. Acho que já vai fechar, todo mundo também tá a correr. As portas já ficaram vermelhas. Não, os outros... Os outros estão ali. Não tenga prisa, oh, hombre! Oversaizão! Tá aqui, tá aqui. Essa gosta vai arrastar no chão. Tá quase, volta a pouco. Vamos subir. 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 Aí a branca. Tá vendo? Já que nem uma russa, mano. Ah, sim? Eu quero aproveitar o sol, mas aqui não tá entrando nada. Não tá entrando nada, mano. Tá aqui o sol. Não é nada. É o sol. Não é nada. É o sol. Mas a pele mudou mesmo? Não mudou nada. Mudou, mudou. Ei! 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 A pele mudou, põe! Ai, desculpa. Não, a pessoa que tá no comentário falando só ela não tá mais acesa, mãe. Eu tenho um bote de roupa, um bote de casaco. Tá bom, tá? Nem tá fazendo frio. Não, eu vou subir. Não, eu vou subir. Não tem frio nem fechar o casaco. Tá vendo? Fecha o cojeção. Fecha o dentro. Ei, Max, tá bonito. Na hora de russo, você tá falando não. Nós temos o sol aí na rua. Eu levantei, fui ver a canela. Ela falou, tá procurando alguém na canela? Ela falou, é o sol que tá falando. Tá bom, eu falei, o que? Isso é o sol. Isso não é sol. Isso é o sol. Isso é o sol deles. Esse é o sol deles. Ah. André. Esse é o sol da rússia. Que não pode sentir nada, que não vou ter vitamina. Oh, o sol da vitamina, não é o médico. É o sol da vitamina D. É o sol da vitamina D. É o sol da vitamina D. Não dá pra ser uma pessoa que você fique em casa. Quando eu falo, deve ficar amarelo. A pessoa que não, tipo... Normalmente, as pessoas que são c******. Pra notar é pra, tipo, eles falarem pra esse c****** que foi mantido muito aqui. Pra saber mesmo se ele foi c******. Vamos fazer o teste pra ver como é que tá a vitamina D. O sol. Então, a vitamina D é o que o sol dá. Não tá importante ficar no sol. É importante. Também por isso, por isso. Por isso. Aquelas que são feitas. Né? Daticamente. Fármaco. 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 Fácil! 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 Vamo'ar entra ai. Astarujna. Chá sentou? Chá sentou? Fácil! Ta, vamo'ar sair do bétró. Digo, chegamos no crash do podcast. Pessoas? Vamos subir, vamos subir, aqui, aqui, na escada Aqui, aqui, aqui Pô, vamos suba lá, vamos Ah, eu quero Chegamos Chegamos, André Saímos agora do metrô Chega mais a minha irmã fazer uma ventania fixe, já nos olhou e falou que tira foto com eles, ai meu Deus, bem pesadinha ela, André, chegamos na praça vermelha, André, chegamos, agora agora pode falar que já vieste a Rússia, já pode falar que já vieste a Rússia, Dominique pela primeira vez na praça vermelha, como é que tá sentindo, isso aqui já nem me emociona mais, tua casa, já vi o putinho aqui, já comemos juntos, então tá bonita praça vermelha, tá fazendo frio, André? Tá. Tá? É, mano, você não tá sentindo frio, mano, o dia que nós vemos aqui, é o Ebo, mano, é, no Natal, no Natal, tava fazendo mesmo muito frio, já vem umas botas, ué, no Natal e no ano novo, tá muito frio, ué, Natal é ano novo, vai fazer vendas e essa vendas vai querer estragar vo áudio do vídeo, esse baramia A gente tem polícia para tudo que canto. Bonito, né? Não dá conta frio? Vem cá. Vamos ver como é que ficou. A gente tem o Blade. A gente tem o Blade, mano. Aqui, mano, vamos buscar a boa para tirar foto. Olha lá o graça. Poxa. Aqui tem o quê? Acho que tem um evento... Ah, de Halloween! É Halloween na Rússia, não? Eu vi que aqui não se comemora a cena! Halloween? Sério? O que é frio? O que é frio? O que é frio? Aquele baile que foi? Olha! Daqui a pouco vai começar a ter a tempestade. Você tem esse tapasinho? É frio! Que frio! Olha todo mundo! Tem luva! Isso é a vida do meu irmão! Não faça isso! Pessoal, aqui tem um evento! Eu nem sabia que ia! Acho que tem uma atividade! Tem uma atividade aqui? Tô chorando, cara! Tô chorando toda a praça! Aí tem muita gente! Aí você vai jogar muita gente! Você vai jogar muita gente aí! Moisés! Vamos lá! Hey! Angolan City Man! Estamos aqui! Estamos aqui na Praça Vermelha! Fecharam! Essa é a praça toda! Acho que aqui tem um evento! Não! É tudo! Então pessoal! Estamos aqui na Praça Vermelha com uma nova estudante que acabou de chegar na Rússia! Ela aqui é familiar nossa na verdade! Mas utilizou dos nossos serviços! E... Prontos! Convenceu aí a mamã dela a pagar os estudos dela na Rússia! Através dos nossos serviços! E pra você também que quer vir aqui na Rússia, né? Claro, né? Não se esquece! É se entrar em contato conosco! Os nossos números estão na descrição desse vídeo! Entre em contato! Whatsapp! São apenas 3 milhões e 200 mil Kwanzaus! São apenas 3 mil e 200 euros! Tudo igual! Está baratinho! Nós fazemos a inscrição na universidade! Temos contrato com as universidades! Facilitamos todos os processos! Você vai ficar na tua casa esperando pela carta de chamar de chegar! E comprar a tua passagem de viagem! E vir para a Rússia! Sai conosco aqui também na Praça Vermelha! Ser um angolano na gringa! Assim como muitos de nós! Então entras em contato! Entras em contato! São apenas 3 milhões e 200! Repito! Preço! Eu não quero que me puxem mais! Para me perguntarem quanto é que é! É 3 milhões e 200! São apenas 3 milhões e 200! São apenas 3 milhões e 200! Isso aí! Ela está falando a pena! Mãe da lei que pagou! Mãe da lei que pagou! Sim! É só 3 milhões e 200! E você estará aqui no próximo ano de 2025! Para você que está assistindo no futuro de 2026! O preço já subiu! Poxa! Tanta gente assim! André! Agora sim pode falar que estás na Rússia! Estás na Praça Vermelha! Na Rússia! É um creme! Chegaste! Estás aqui! É um pouco frio! É um pouco frio! É um pouco frio! É um pouco frio, Série? É um pouco frio, Série? Eu posso ser um pouco frio! Como como é que vocês estão? Americano! Entrevista! Vamos entrevistar o Americano! Eu não falo hoje! Eu não falo hoje! Eu não falo português Na gringa Só querem foto, aqui não tem como Andréa Não tem como, não tem como É famosa Mas você não é... Tá pensando aqui por... Eles querem mais eco-americano, eles gostam de preto Mano Mano, você se começar a cobrar 100 rublos por foto Angola vai ser milionário Ei, só querem foto Mas tem muita gente aqui, tem sempre muita gente Esse é o Krasnyplochat Praça Vermelha na Rússia Desgastei hoje, como é que te sentes aqui na cidade vermelha? Como é que estão estragados? Como é que foi o teu avô? Como é que te sentes agora? Como é que está o teu filho? Eu que deveria te perguntar essas coisas E a Max já viveu na Rússia muitos anos Eu escolho o que você me perguntou Eu vou dar a pergunta e você depois faz as duas perguntas Tá bom então, como é que foi a tua viagem? É isso, tá muito grosso Fala aí, tu é bonita Como é que foi a tua viagem de Angola para você? A minha viagem de Angola para você foi boa Passamos pela Equipe A companhia foi excelente Eu pude dormir na minha viagem dormir Porque eu gostei muito de dormir para já E foi fixe A comida da companhia foi boa? Mais ou menos Mais ou menos Não te deram vinho? Deram vinho no... Não, eu pedi uma garrafa Tu viu? Tá como é que tu tava tipo... A garrafa tá... Aquela garrafa que colocam... E a... Mas aquele mamãe não tava acabada Dormi, acordei e continuava a beber, ui Ei... Não, mas foi fixe Pessoal, ainda estamos aqui no nosso vlog Ainda estamos na Praça Vermelha Ainda estamos aqui na Praça Vermelha Como podem ver já está escurecendo Então eles já ligaram as luzes Está muito bonito Amor Domaque, você tá se divertindo bem devagar Não tem fome? Não tem fome? Não tem fome? Vou te levar já para comer uma chaurma Você? Bão fome? Vai comer uma chaurma Chaurma Meu Deus, eu tô aqui Eu tô com uma chaurma É Mano, eu tava até menos de 25 É Eu já fome Com as mãos bem congeladas A pé bem congelada Ah, entrar no abxigite No rosto Quando tem frio Não consegui tirar o bolso Apropos, tu passa para entrar, ajuda Ia, 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 a carteira tudo fica bem congelada Tem muito frio Não consegui tirar do bolso Muito frio mesmo O móvel que tava andava comigo ia te tirar E mostrou no figurante É É Não, frio realmente dá mesmo Dá, dá, dá Tem angola que só não tem tempo de calor Tem tempo de frio É mentira André, eu que ainda tá lutando com roupa É o que? Toda 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 Aqui tem algum evento de Halloween Dia sete né? Dia sete né? Dia sete 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 Eu acho que era aqui Sim, sim, sim Era com o mestre Mestre tava conosco Dominique também tava Era onde? Apareceu para o pessoal tirar Quando nós estávamos andando Ele Eu encontrei aqui Era aqui Não, não O que ele É Tudo mesmo a coisa Tá bem então Não, já entendemos, fica assim, vamos discutir até amanhã, é no Tsum, é no Tsang. Aqui é o GUM, não é no Tsum. Aqui é no Tsum, aqui é no Tsum. Pessoal, nós ainda estamos aqui. Pronto. Andamos por aqui na Praça Vermelha, agora vamos para a UDN, a Universidade de Habitat dos Povos. Vamos lá comer uma chaurma. A André tem que provar uma chaurma, ela é bem pequena, não está a aparecer, meu Deus, estão dela. Chega, chega. Foi pequena, desapareceu, mano. Dominique todo gigante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto